Tá vendo, tá vendo? Olha só como que eu falei, os tomatinhos. Ai, eu vou logo comer. Peraí, peraí, pai, peraí que ela vai comer o tomatinho agora. Olha aqui mais um. Eles não estão completamente amadorinhos, mas ó, que maravilha. Tomate, eu gosto, hein? Tomatinho silvestre. Mordeu errado. Mordeu errado, saiu para o outro lado. Ai, que maravilha. Olha aqui, ó. E eu vou detoná-los. Olha aqui, tomatinho. Hum, que maravilha, hein? Like, like. Esqueci que eu não aprecio o tomate. E é primavera. Vamos mostrar ela lá pertinho. Primavera, primavera chegou e com ela o papo dela. Flor bonita. Olha só que maravilha. Aquela, essa aqui é uma flor bonita. Deixe seu like. E esse daqui é o meu amigão. Amigos, flores no meu caminho. Tá vendo? E aqui, ó. Meu amigãozão. Essa árvore aqui, meus amigos, ó. Tá vendo os espinhos dela? Se eu não me engano, ela é um pau-brasil. Olha que maravilha. Cachorro chato. Isso aqui é pau-brasil. Olha que maravilha. Pau-brasil, Peru, São Paulo. É isso aí, meus amigos. Deixe seu joinha e like, 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 like. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.